Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora! Nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, estamos aqui prestes a viver um momento de muita fé, de muita oração, de clamor, que vai ser a Vigília Eu Acredito em Milagres. Por isso, então, com muita alegria, eu quero aqui receber hoje conosco, Emanuel Stênio, da Canção Nova. Bom dia, meu irmão, uma paz, uma alegria recebê-lo, viu? Bom dia, Tiago, bom dia a todos, todos os espectadores, toda a equipe da TV Evangelizar. Que alegria estar com vocês novamente aí. É, o Emanuel já é um parceiro nosso, já esteve conosco na Vigília, Emanuel, nós estamos aqui vivendo já, né, preparando o nosso coração para este final de semana, para esta Vigília, que já tem, a gente já tem colhido muito testemunho das graças que acontecem nessa Vigília. Então, qual que é a expectativa? O que o povo pode esperar desta noite, Emanuel? Olha, já tive a oportunidade de estar com vocês aí, numa Vigília, e foi uma experiência ímpar, né? É sempre bom se colocar em oração, a gente, quando a gente reza, nunca fica sem resposta. Isso é a primeira coisa que precisamos ter no nosso coração, ter esta certeza de fé. Quando rezamos com o coração aberto, com humildade, com confiança, com perseverança, nós nunca ficamos sem resposta de Deus. Mesmo que a resposta não seja como nós queremos, na hora que a gente quer, mas, no mínimo, o que a gente consegue é aquela paz, que só a oração, porque ela produz uma intimidade com Deus, pode produzir. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter a certeza e alimentar essa fé. A Vigília é um momento forte de oração, é um sacrifício que nós fazemos, é uma oferta a Deus, é nos colocar em oração durante uma noite, que poderíamos estar descansando, e podemos estar, vale a pena estar descansando, mas nós ofertamos esse descanso para clamar, clamar por impossíveis, clamar pela nossa família. E isso, aos olhos de Deus, é agradável, porque mostra um esforço nosso, um desejo de estar na presença dEle, de ouvir a sua voz e de clamar com intensidade. Jesus, muitas vezes, fez isso, fez vigília de oração. Ele mesmo, muitas vezes, despediu os discípulos para ir à frente, enquanto ele subiu o monte para orar, para rezar na madrugada, tanto que, em alguns momentos, ele depois desceu a montanha e foi ao encontro dos discípulos, ainda durante o raiado do dia, estava chegando o dia ainda, enfim. Jesus foi um homem que vigiava sempre, que se colocava em oração. E ele nos convida a imitá-lo, nos colocar em oração. E a Vigília é essa experiência. E, por isso, com muita alegria, nós iremos viver mais uma Vigília, Eu Acredito em Milagres, nesse sábado para domingo, de amanhã para depois, aí na TV Evangelizar. Emmanuel, e mais do que nunca, nesse tempo em que estamos vivendo, com as realidades que estamos acompanhando, é necessário, realmente, vigiar, estar em oração. Então, o Brasil inteiro reunido nesta Vigília. Eu gostaria de aproveitar que você está conosco, Emmanuel, e faça o seu convite todo especial para quem está acompanhando com a gente aqui, o programa Com a Palavra. Muito bem. É isso que você mesmo falou. A gente se une como cristãos, como católicos, diante daquilo que nós estamos vivendo pessoalmente. Certamente todos nós temos um pedido, um milagre, que desejamos alcançar para nós, pessoalmente, seja saúde, seja trabalho, um pedido também para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso Brasil, que tanto precisa, mas também para o mundo inteiro. Nós estamos vendo situações aí, como nós estamos acompanhando a situação lá no leste europeu, mas acompanhamos também recentemente aqui no Brasil a questão lá em Petrópolis. Então, tantas realidades que nós, povo de Deus, que tenhamos fé, somos chamados a rezar. Então, o meu convite é esse. Amanhã, às 23 horas, sábado, a TV Evangelizar vai estar conduzindo uma grande vigília de oração, onde estará presente não somente eu, aqui da Comunidade Canção Nova, mas a irmã Zélia, o Ironi Espudário. Olha, vai ser uma experiência fantástica, onde nós vamos clamar, adorar a Jesus, receber a Palavra de Deus e orar muito pelo teu impossível, pelo teu milagre e por todas as necessidades que nós temos hoje, pela paz no mundo. Então, meu convite para você, vem rezar com a gente nesse final de semana. Emanuel, muito obrigado, meu irmão. A gente está aqui ansioso, esperando também você chegar. Então, Deus te abençoe, abençoe a sua vocação, a sua missão. E até amanhã. Eu acredito em milagres. Obrigado, Emanuel. Valeu. E para continuar falando desta vigília que já promete grande graça, grandes curas, restaurações, eu quero aqui convidar e receber a presença do nosso irmão Eduardo, pregador, que vai estar aqui conosco também. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma alegria recebê-lo. Bom dia, Tiago Ronde. É minha poder estar aqui. Bom dia. Você que nos acompanha por toda a TV evangelizar. Alegria. Estamos juntos nesta manhã. Partilhando a palavra no programa com a palavra. E vem aqui já, né, falar um pouquinho da vigília, essa expectativa que nós estamos. Não é, Tiago? Eduardo, e o que a gente pode esperar de uma vigília? Porque nós falamos, né, sobre vigília de oração, passar uma madrugada na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. O que a gente pode esperar? Como a gente pode se preparar para esse momento? Tiago, eu não tenho dúvida daquilo que a palavra nos garante. E de 20 anos pregando o Evangelho, 25 anos caminhando com o Senhor. Eu acredito naquilo que a gente aprende no caminhar. Nenhuma oração fica sem resposta no céu. E é isso. Diante da vigília, onde nós poderíamos talvez estar descansando, e é louvável, onde a gente poderia estar fazendo tantas outras coisas. Mas nós nos propomos a estar adorando o Senhor, a estar orando, a estar clamando. Onde que esse tema da vigília, eu acredito em milagres. Então, o próprio nome da vigília já é uma afirmação de fé, onde nós dizemos, eu acredito. Então, ou seja, para que o milagre aconteça, a primeira coisa que nós precisamos ter é a atitude. O milagre acontece, eu sempre costumo dizer, Tiago, ele é 50% provocado por nós, ou talvez até mais. e os outras parte é de Deus. O milagre sempre acontece quando nós mandamos a matéria-prima para o céu, eu costumo dizer. Que matéria-prima é essa? É nós acreditarmos. Segundo, nós darmos um passo. Então, ou seja, a vigília é, eu acredito em milagres. Então, eu estou dizendo para o Brasil, para o mundo, eu acredito. Então, eu dou o passo de fé. O quê? Eu vou estar na vigília a madrugada inteira. Toma café, toma Coca-Cola, mas eu vou estar lá adorando o Senhor a madrugada inteira. Por quê? Eu estou acreditando, eu preciso do meu milagre. E então, quando a gente faz a nossa parte de acreditar, de adorar, de vir, falar, eu vou participar, mesmo com sono, mas eu vou participar. Então, 50% do milagre, ou mais, já está conquistado. E aí, o restante, Deus vai realizar. Eduardo, e essa vigília, olha, você vai acompanhar agora imagens aí também, mas essa vigília está especial demais, porque olha só quem que vai estar conosco aqui, nesta noite, o Padre Renato aqui da TV Evangelizar, o Eduardo que está aqui conosco ao vivo, aqui no programa, o Padre Jefferson, Ironice Pudaro, Irmã Zélia, Emanuel Stene, toda a equipe aqui da TV Evangelizar, para juntos durante toda a madrugada, clamarmos o milagre. Como o Eduardo bem disse, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer bem a nossa parte. Vamos acompanhar juntos o VT da Vigília, Eu Acredito em Milagres. Olá, povo lindo, quero fazer um convite bem especial para você. Eu estarei presente, conduzindo um momento de oração, com Ironice Pudaro, com Emanuel Stene, e tantas outras pessoas maravilhosas, pela TV Evangelizar, aí no auditório da TV em Curitiba. E eu conto com a tua participação, vai ser um momento assim, tenho certeza, que vai ser uma vigília de muitos Pentecostes. E creio também que a tua participação, ela vai fazer toda a diferença. Então que você possa, em nome de Jesus, estar conosco, participar conosco, desta noite maravilhosa. Que Deus abençoe você. Grande abraço, e até sábado, nossa vigília, com a graça de Deus. O coração já está batendo forte aqui, Eduardo, para esse momento. Eu queria aproveitar que você está aqui, assim como eu falei para o Emanuel, eu queria que você fizesse o teu convite especial, para quem está acompanhando a gente agora. É isso mesmo, você que está nos acompanhando, não pode ficar de fora, deste grande momento de clamor, de oração. Estaremos juntos, eu, Eduardo Oliveira, Ironício Pudaro, Irmã Zélia, Emanuel Stênio, Padre Renatinho, Padre Jefferson, enfim, e toda a obra Evangelizar. Nós queremos orar por você, e com você. Então você que é de Curitiba, e região metropolitana, você pode estar presente conosco, aqui no auditório da TV Evangelizar. São poucas vagas, então você precisa ligar para nós, 41-3221-6060, reservar a sua vaga. Não paga nada, é gratuita. Mas como nós estamos com restrições de público, então você precisa reservar a sua vaga. Liga para nós, venha participar. Eu já estou aqui na TV Evangelizar, participando de outros programas, gravando, e gostaria muito de receber o seu abraço, pessoalmente, aqui no auditório. Estou fora de Curitiba, acompanhe pela TV Evangelizar, transmitiremos 7 horas de transmissão ininterruptas. Então você pode acompanhar pela TV Evangelizar, ou também pelas plataformas digitais. Eu, Eduardo Oliveira, juntamente com toda a obra Evangelizar, te esperamos para a Vigília, Eu Acredito em Milagres. Deus te abençoe, nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Amém, Eduardo. A paz. Obrigado, Thiago. Vai ser uma alegria estarmos juntos aqui na Vigília, Eu Acredito em Milagres. Estamos juntos, Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.